Música Eu acho que eu sempre soube que eu ia trabalhar com artes plásticas mesmo. Na verdade, foi mais uma decisão, mais uma questão de escolha dos meios com os quais eu ia lidar, que aconteceu durante o período em que eu estudei na Escola de Arquitetura e na Guignar. Eu sempre gostei de fotografia e acho que já... Fotografia como base do meu trabalho. Eu gosto de criar sistemas de investigação, sistemas de pesquisa. Quando não há uma pesquisa para fazer, eu invento uma pesquisa para fazer em cima daquele material. Eu gosto dessa ideia. Se não há uma interdisciplinaridade embutida naquele material que vá me levar a falar com um sociólogo, com um antropólogo, para realmente criar um sistema e para complicar bem a coisa, eu invento um. Então eu crio meu próprio sistema. Eu não consigo pensar numa exposição itinerante. Isso para mim é tremendamente difícil, porque por mais que eu tenha séries fechadas, como a série vermelha, por exemplo, que é uma série de 15 fotos, ela funciona de formas muito diferentes. Toda obra funciona diferentemente em relação ao lugar que ela está ocupando. Para mim é impossível não dialogar com o espaço que eu estou ocupando. Isso faz parte. Não tem como separar. Eu não sou capaz. Até mesmo porque a obra, assim, que elas se relacionam, elas são delicadamente interconectadas. Eu considero que uma parte desse trabalho dentro do Museu Penitenciário foi uma ação política, além de uma ação estética. Eu tive que passar por um processo longo de trabalho em que eu virei quase que arquivista. Então, isso é o lado que, infelizmente, a exposição não mostra. Só mostra a ponta do iceberg, não mostra o resto. Entender esse ciclo de vida da imagem, não importa se ela é realmente uma imagem de caráter particular, privado, ou público, ou de um pequeno ou de um grande acerto. E muitas vezes uma imagem que é destinada ao lixo fala algumas coisas mais importantes do que as que foram guardadas no álbum. Eu gosto disso, lidar com as imagens que tem essa... que chamam ou que te trazem um referente, assim, imediatamente, mas as minhas imagens, os referentes, são anônimos. Então, acho que eu gosto dessa dualidade, dessa briga aí. Então, acho que eu gosto 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 dessa briga.